Que barra é isso aqui? É, não sabe. Tem que sacar o central pra passar a graxa. Olha aí, a gente vai, a gente tira esse parafuro. Se a canela sair, a gente vai ocupando. A gente vai ocupando a terra. Que barra é isso? Ninguém sabe. Que barra é isso aqui, Zé? Que barra é isso? A parte da entrada é a mão daquele lugar. O barra é aqui? É, na perda é lindo. Aqui no condomínio. Turum, tutum. Ribeira. Ribeira. Vai lá no frio da Ribeira. Não vai lá na fria da Ribeira. Vai lá no frio da Ribeira. Vai lá no frio da Ribeira. Vai lá no frio da Ribeira. Não. Ah, na volta, na volta ele tá aí Volta ele tá aí, pecado Peraí pessoal, já tá tudo Já tá, roubo Você, quando ele tá Peraí pessoal, já tá, roubo Vai pegar É Ah, é, a gente vai gastar a parte da rocha A gente vai dar conta da rocha É, é, é Ô, meu A gente vai trazer, meu O que eu quiser Vou lá pra lá pro fundo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai pra mim Vai, vai, vai Vai, vai Pode tirar o lobo de lá Pode tirar da luta Pode tirar da luta O que eu falei aqui dentro Agora tu pode ficar aqui O carro que vai ganhar A gente vai ficar aqui no ar Não, mas é que a gente não vai Não vai, rapaz Eu vou ficar aqui no meu festival 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 Eu vou ficar aqui no meu inicio Eu vou ficar aqui no meu festival Eu vou ficar aqui no meu festival Não vão ficar aqui no meu festival Vem cá na praia Vem cá na hora Vem cá na hora que vocês vão estar Vem cá na hora que eu vou fazer A terra resolve Vem cá na hora que eu vou Abre a água Abre a terra Vamos lá. 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 A porta foi metrônia 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 A porta foi metrônia